Nossa vida ia tudo muito bem Achei que não teria esse triste fim Eu nunca imaginei você com outro alguém Ainda não entendi por que escolheu assim Esqueceu dos bons momentos Então esses cinco anos foi percar de tempo Achou que iria me enganar Quando descobri a senha do seu celular Eu sou um gaiudo E quando eu saia cê fazia tudo Eu pronto pra te dar todo o amor desse mundo Senta aqui comigo, vamos conversar E eu vou te falar As fotos que eu vi naquele celular Com o espelho no teto é foda até falar Por que você fez isso com quem te amou Mas se se arrepender eu vou te perdoar E eu vou te dar todo o amor desse mundo